Tem 19, processo 4.500, 10.44, 2004, 40. Alteração do cronograma de implantação da PCH Manopla, otorgada a Brenan Energia Manopla S.A., por meio da resolução autorizativa 2.945 de 2011, localizada nos municípios de Rio Formoso e Cocaú, no estado de Pernambuco. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Em 7 de junho de 2011, por meio da resolução autorizativa 2.945, a empresa Brenan Energia Manopla foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente, mediante a implantação e a exploração da usina Manopla, com 4,91 megawatts de potência instalada, no município de Rio Formoso e Cocaú, no estado de Pernambuco. Pernambuco que tem 183 municípios, não é, doutor Reif? Em 7 de novembro de 2013, a Brenan Energia solicitou a alteração do marco do cronograma de obras da PCH Manopla, prevendo o início de operação comercial para até 30 de dezembro de 2017, e argumentou que a empresa, desde que obteve a otorga, vinha participando de leilões de energia nova promovidos pela NEL, bem como buscando viabilizar a construção da PCH por meio de vendas no mercado livre, que o projeto da PCH for estudado para viabilizar o empreendimento, que o novo projeto básico consolidado da PCH Manopla for apresentado à NEL em 31 de maio de 2013, considerando uma unidade geradora de 5 megawatts, que a empresa vencer o leilão de energia nº 6 de 2013, e o respectivo contrato de venda de energia no ambiente regulado possibilitaria o financiamento necessário à construção da usina, e que o novo cronograma contemplava as novas situações técnicas e contratuais, as condições financiáveis do projeto e os compromissos para a entrega de energia compromissada mediante o CCAR, para janeiro de 2018, ou seja, é adequar o cronograma da usina às obrigações pactuadas no CCAR. A empresa, em 14 de março, informou que, em função de entendimentos com a Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos da ANEL, a usina deveria ter duas unidades geradoras, conforme o projeto originalmente aprovado. E, diante disso, encaminhou um novo cronograma, contemplando essa configuração e informando informação de acesso utilizada e emitida pela concessionária, vai se conectar na concessionária de distribuição local, no caso, a CELP. E o quadro 1 apresenta os principais marcos. Então, o principal ponto aqui é o início da operação comercial da unidade 1 e 2, que passa fevereiro de 2014, a unidade 1, para novembro de 2016, e a unidade 2, também de fevereiro de 2014, para dezembro de 2016. Em 8 de março, a ARP emitiu o alto de infração, mediante a qual multou a Brenan em R$ 20 mil, pelo descumprimento do cronograma da usina, e essa multa foi paga em 4 de novembro de 2013, e, por meio da nota técnica 109, de 16 de abril, a SCG analisou o assunto e recomendou a alteração do cronograma. Procuradoria da NEL conheceu da minuta de resolução e a referendou o relatório. Procuradoria. Em matéria de competência delegada para a NEL de alteração de atos autorizativos, do artigo 3º A, inciso 2º, e o decreto 4970, de 2004, Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O cronograma constante da resolução 2.945, de 2011, previu o início da operação comercial da usina em 15 de fevereiro de 2014. De acordo com o novo cronograma, isso seria deslocado até 30 de dezembro de 2016. Ressalto-se que o início do suprimento previsto no edital de leilão nº 6, 2013, no qual o projeto da usina foi vencedor, é 1º de janeiro de 2018. Ou seja, o início de operação comercial, de acordo com o cronograma proposto pela Brenan, ocorrerá um ano antes do compromisso comercial. A esse respeito, no relatório de acompanhamento das pequenas estradas elétricas emitidas pela SFG, consta a previsão para início das obras em 1º de junho de 2015 e a operação comercial em 30 de dezembro de 2016. Depende-se, portanto, que a alteração do cronograma de implantação dessa usina não prejudicará o sistema elétrico do ocorrido até o momento, pela qual a empresa já foi apenada. A SCG verificou que foram atendidas todas as exigências técnicas, jurídicas, fiscais e encargos setoriais, recomendando que este colegiado aprovasse a solicitação. E diante da manifestação da SCG, que foi favorável, bem como da aprovação da Procuradoria Geral à minuta de resolução encaminhada pela área técnica, o novo cronograma deve ser aprovado, destacando, contudo, que a ANEL continuará monitorando a implantação da usina sem prejuízo de eventuais sanções por novos atrasos, para as quais não sejam verificadas causas excludentes de responsabilidade. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.10.44.204.40, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, que altera o cronograma de implantação da PCH Manopla, passando o início da operação comercial das unidades 1 e 2, para até 15 e 30 de dezembro de 2016, respectivamente. É, é 15 de novembro a 1 e 15 e 30 de dezembro a 2. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por alterar o cronograma de implantação da PCH Manopla, passando o início da operação comercial da primeira unidade para 15 de novembro de 2016, e da segunda unidade para 30 de dezembro de 2016. Próximo item. Próximo item. Próximo item.